O prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, falou hoje com a imprensa depois de uma liminagem da justiça que suspendeu os trabalhos da comissão processante da Câmara. Essa CP apurava supostas irregularidades na contratação da empresa de transporte coletivo da cidade, o que poderia resultar na cassação de Bugalho. O prefeito disse que busca agora um bom relacionamento com a Câmara. A liminar expedida pela justiça suspende as atividades e prazos da comissão processante criada pela Câmara para investigar a acusação contra o prefeito Nelson Bugalho de ter desrespeitado um artigo da lei orgânica municipal que prevê o referendo da assinatura do contrato entre o executivo e a empresa do transporte coletivo que venceu a licitação. A defesa do prefeito alegou inconstitucionalidade da acusação. É um entrave criado pelo legislativo num processo que legalmente é previsto pela legislação e não cabe essa interferência. Então, está havendo uma interferência indevida e inconstitucional no processo licitatório que é regido por leis rígidas e rigorosas. O segundo ponto em que nos baseamos para a defesa diz respeito à imputação que foi feita ao prefeito municipal de cometimento de crime. E se há cometimento de crime, o único poder que pode decidir sobre essa matéria é o poder judiciário. Eliminar favorável à defesa do prefeito foi concedida pelo juiz Sila Silva Santos. No documento, o magistrado repudiou a denúncia de cassação. No documento, o juiz disse, entre outras palavras, que a peça acusatória é drástica e interfere no próprio resultado das eleições. Com base numa regra flagrantemente inconstitucional, declarou achar um absurdo. A denúncia foi acatada pelo legislativo com apenas um voto contrário. Nelson Bugalho comentou sobre o relacionamento com a Câmara. O prefeito disse que o município precisa de estabilidade. O que eu quero agora é que a gente consiga promover a estabilidade política nessa cidade. Desde o começo da semana passada, eu venho mantendo contatos diários e individuais com os vereadores. E nessas conversas há um tratamento bastante cordial. Nós temos respeito um pelo outro, a prefeitura pelos vereadores. Às vezes os vereadores aparecem com demandas, a prefeitura sempre procurou atender as demandas dos vereadores. A Câmara Municipal de Presidente Prudente informou que foi notificada da decisão judicial. O procurador jurídico do Legislativo irá analisar, eliminar e entrará com agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.